Aplausos 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 Esta noite, ao vivo e a cor, em estúdio, com todo o patoá, cheio de léria e pronto para dar ao Lamiré, o verdadeiro, o original de fábrica, o Mister do Real, que show Alberto Almeida! Seja branco ou seja tinto, não importa a cor que tem, um amor bem regado, por mais que a se dá, porque todo ele me salve bem. Realmente fantástico, Alberto, e muito obrigado, mais uma vez, por teres vindo ao nosso programa. Prazer ter-te cá e para nos dares a conhecer um pouco mais da história dos Cabaré Fortuna. Sou através de Fontes Seguras, que estiveste juntamente com o produtor Quique Serrano, 4 anos em estúdio a cozinhar este projeto. E a pergunta que te faço é, acreditas no Pai Natal? Olá, boa noite. Respondendo à tua pergunta, eu acredito no Pai Natal enquanto figura de estilos! O nosso querido Pai Natal no seu momento de passarelo. Ele que hoje nos trouxe umas prendas adiantadas para o novo ano que se avizinha. O PEC 1, o PEC 2 e o PEC 3. E por falar nos três, soube através das nossas fontes que foi-se o número de convidados que colaboraram com os Cabaré Fortuna. Queres falar um pouco sobre isso? Sim. Como três foi a conta que Deus fez, decidimos convidar o radiolista Álvaro Costa para uma emissão afortunada de boas conquistas. O Júlio Pereira, para ajudar a rapar... Olha, por acaso, agora rapava bem esse, querida. Muito obrigado. Olha só um minutinho. Ah, obrigado. Para ajudar a rapar do fundo ao tacho, não é? O Vira da direita para a esquerda e vai ao centro. E o Sérgio Castro, homem do comércio, com o trabalho de casa todo feito, um verdadeiro campeão. Bom, mas deixa que lhe diga uma coisa. Que para além desses ilustres, também houve a participação do Paulo Praça, do Rui Cenoura, do Pedro Moura e do Pedro Moreira, entre outros tantos mais. Como é óbvio, não é? Sem fortuna. Diga, Soutora. Você conseguiu arranjar orçamento para isso tudo? Olha, Soutora, deixe-me que lhe diga que apesar da situação em que se encontra este país, percebe? A imaginação e a boa vontade aqui não empancam. Ah, não é? 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 Onde é que foi o pessoal todo? Depois de tudo assim ir embora, deixar-nos aqui sozinhos, foi? Onde é que eles foram, pá? É pá, hoje é dia desagrevo. Eu não estou a perceber isto, pá. Não estou a perceber. Olha, agora para agrar umas luzes. Como é que é? É pá, hoje é dia desagrevo. É? Ai, que cena, pá. Ai, que cena do caraças. Eu agora não sei como é que vou embora. Olha, tu para casa não vais para aquele lado. Não, pá, eu vou para o outro lado. Senão levava-te. Puxa disso, pá. Ah, vou ter que ir a pé, a graça. Sempre a pé, sempre a pé, sempre a pé, sempre a pé. As partes do país que andam sempre a pé, sempre a pé, sempre a pé. Poxa, sempre a pé, a pé, a pé, a pé, a pé.